A gente também te coloca pra dar risada, viu? E se informar com as notícias mais maravilhosas que você vai assistir hoje, viu? Você não pode morrer sem saber. Boa tarde! Boa tarde! Eita começando Você Não Pode Morrer Sem Saber. Vamos lá. Gente, só pra explicar uma coisa pra vocês. Essa introdução a gente grava ela no mínimo umas 5, 6 vezes até dar certo. Então valorize o nosso trabalho. Valorize, porque a gente grava isso só à tarde, numa hora que a gente já tá cansado. E não quer. E a gente tem que ser engraçado. Exatamente. Mas a gente é. A gente é, a gente tenta, a gente consegue. Uma ponte chinesa chama a atenção. Trata-se da ponte... Ruiu. Uau, eu quero colocar ela no final. É Ruiu. É Ruiu, mas eu quero colocar um Ruiá, sabe? De chinesa. Toda palavra chinesa não termina com Ruiá. Não? Ruiu. Inaugurada em 2020. São 140 metros de altura, 100 metros de comprimento. Até aqui tudo bem. Tá, tudo bem. Mas a diferença está no formato da estrutura da ponte. Veja só as fotos. Nossa! Eita! Caraca, é tipo... É num lugar bem alto. Ai! Que diferente. Você tem medo de altura? Não. Eu tenho. Você tem? Eu não passaria aí nunca. Nunca na minha vida. Olha, parece um olho. É isso que eu ia falar. Parece um olho. Olhando assim. Né? Olhando assim, parece um olho. Ou um disco voador. Também. Não parece? Ah, então tem uma parte que vai pra baixo e uma que vai pra cima. É. Diferente. Mas só que daí, tipo... Legal essa estrutura aí. Não consegui entender ainda como é que é. Uma mulher decidiu comprar, em uma loja online, uma bolsa usada. Como ninguém deu lance, ela conseguiu comprar o acessório por 5 reais. Um tempo depois, ela decidiu pesquisar na internet informações sobre a bolsa. Sim, cão. Brechazão. Beleza, né? Sim. Só que daí ela descobriu que se tratava da marca Cartier Art Deco. Art Deco. Art Deco, né? Art Deco. Art Deco. Cartier. Cartier. Da década de 20. E que os diamantes presos na bolsa eram originais. Então ela conseguiu revender a bolsa por aproximadamente 39 mil reais. Ela comprou por 5? Mentira. Ela comprou por 5 reais e vendeu por 39 mil. O que aconteceria comigo era o contrário. Que sorte. Comprar um negócio de cenzão que vale 5. Exato. Jesus. Comprar um negócio. Olha lá a bolsa. Caraca. É, tá velha? Feio, hein? Mas também, né? Também? Século XX, é isso? Isso. Mas os diamantes são de verdade. Ah, carteirona, né? É. Cartier. Cartier. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Gente. O que você faria? O quê? Eu ia dar um grito. Eu queria isso que eu dei agora. A hora que eu descobrisse, nossa senhora. Ia gritar. Tanta sorte no mundo. Eu só tenho sorte pra ganhar o desafio da equipe. Só isso. E olha lá. Vou começar a entrar na OLX e ver essas coisas pra comprar e revender e pesquisar. Eu acho. Pode ser um negócio. Pode ser um negócio. Imagina, você compra aí uma carteira de 5 conto e vende por 39 mil. Em Honduras, um caso chamou a atenção. Uma mulher incomodada com uma sensação estranha em seu órgão genital decidiu procurar ajuda médica. Durante a consulta, ela ficou... Meu Deus. Ela ficou sabendo que tinha uma barata. Uma barata morta. Lá? Lá no... Oh, meu Deus. Lá na Priquita. Não se sabe quando, nem como, o inseto entrou no órgão genital da mulher. Fica aí a reflexão pra você. Em 2016, na Austrália, uma mulher chamada Trina Hibbert teve uma grande surpresa ao acordar. Ela encontrou uma cobra. Meu Deus. A outra com barata. Agora a outra encontra uma cobra de mais de 5 metros em seu quarto. Meu Deus. Será que... Que sorte. Pra piorar a situação, ela disse que possivelmente a cobra foi no telhado da casa há cerca de 10 anos. O animal foi retirado pelas autoridades e levado a um lago. Veja a foto de onde a cobra foi curta. Ai, que susto. Tem gente que tem sorte. Não, agora foi sério. Imagina você se bordar com um negócio desse dentro do quarto. O que você faria? Morro, morro, grito, grito, grito até morrer. Acho que eu grito, acho que eu morro de gritar. Em 2017, uma notícia chamou a atenção nas redes sociais. Em Taiwan, um político faleceu e houve uma cerimônia tradicional de despedida. Porém, para completar a despedida, o filho do falecido organizou um cortejo com 50 carros. Até aí, beleza, né? Sim, é. Uma homenagem para o pai. É, faz aquela processãozinha, né? Mas o detalhe é que em cima de cada veículo havia uma stripper. Ou seja, no total foram contratadas 50 strippers para dançar durante o funeral. O filho alegou que o pai amava a vida e por isso decidiu fazer esta homenagem. Ah, não, sai de brincadeira que é verdade. Fotos. É verdade. Ah, não. Ah, será, mano? 50 carros. Ai, é cara desse povo. Meu Deus. De acordo com o pai amava a vida. O pai deveria amar outras coisas, né? Nossa. Tchau, gente. Tchau. É quarta-feira que vem. Ou quinta, porque a gente está trocando esse quadro de dia. A gente não sabe quando vai passar, mas um dia vai. Tchau. 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 Você que é fã desse quadro e tá aí em casa, depois você pode compartilhar com os seus amigos. Eu vou colocar lá no meu Instagram, aproveita, já me segue por lá, arroba mirafilizola, combinado? Daí você dá risada tudo de novo.